Olá! Seja muito bem-vindo a este canal que quer te ajudar a juntar as peças desse quebra-cabeça chamado autismo. Eu me chamo Jaqueline e hoje eu trouxe para compartilhar com você um recurso que eu desenvolvi inspirado no material que eu vi sendo utilizado lá no CAPS infantil com a minha filha para ajudar a desenvolver nela o interesse por livros e histórias. E também a leitura, a autonomia na leitura. Então eu criei esse livro que se chama Um Dia Divertido. Qual que é o diferencial desse livro? É que ele é um livro interativo. Vocês vão ver. Então a ideia é que a criança possa participar da construção da história. Então aqui, Era Uma Vez Um, e ela vai escolher o personagem, vai retirar e vai colocar aqui no cenário da história. Era Uma Vez Um, pato. Que morava numa casa, aí ela escolhe aqui a cor da casa. Eu trabalhei aqui com três opções, mas você pode construir com menos ou mais opções. Então que morava numa casa azul. Ele foi passear de... Aqui no caso o objetivo é que a criança escolha, tá? O ônibus aí. Nós fazemos a leitura junto com ela. E levou em sua lancheira... Bananas. Ele foi visitar seu melhor amigo. Que é o... Cachorro. Aqui eu tive um erro de concordância que eu criei... Eu coloquei como opção a raposa, sendo que aqui é o... Não é a... Eu deveria ter colocado algum animal no masculino, mas eu não pensei na hora. Eu sabia que minha filha gostava muito de raposa e a raposa chamaria a atenção dela. E acabei colocando a raposa. Mas aí você tem que colocar um animal que seja em concordância com o texto, tá? Eles gostam de brincar de... E aí mais uma opção para a criança escolher. Eles gostam de brincar de pipa. Depois de muito brincar, voltou para casa, para... Aí tem aqui algumas opções. Para tomar banho. E todos viveram felizes para sempre. E aí a criança pode escolher se ela quer acabou ou fim. Aqui em casa o favorito é o acabou. E acabou, né? Uma outra dica que eu gostaria de aproveitar para dar é o que eu fiz, como que eu consegui fazer a Valentina corrigir a sua leitura. Porque o que estava acontecendo, né? Uma palavra como dia, ao invés de ler dia, ela lia D-I-A. D-I-A. E aí foi uma dica que eu recebi de uma fono, né? A Renata Pilela. De criar uma dica visual para a Valentina. De quando ela tiver que ler a sílaba como um som só. E quando for a vogal. Então, por exemplo. Um. Ela sabe que é um som só. De. A. D-I-V-E-R-T-I-D-O. Então, quando eu tenho uma sílaba, eu faço esse arco para que ela entenda que é um som só. De. E quando é para ler como se fala, com o mesmo nome da letra, que no caso o A, eu faço um tracinho vertical. De A. E foi assim que a Valentina começou a compreender a estrutura das palavras. Então, era uma vez um pato que morava numa casa azul. E assim sucessivamente. Tá bom? Espero que você tenha gostado da dica, da ideia de material estruturado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. E se for novo por aqui, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que for possível. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!